Ah, isto agora já não dá para abrir os baus do álbum hoje, não, não, isso é que está mal. E ora, boas pessoal, sou o Rikin, sejam muito bem-vindos a mais um Fantástico Vídeo de Raft. Pois é pessoal, isto, como é que isto está? Isto está um bocadinho diferente, como repararam. Isto levou um updatezinho mesmo à becãs, como vocês estão aqui a ver, isto já tem um solzinho e as definições gráficas estão um bocado de coisas. Isto está no máximo, o jogo está a puxar bem, está a puxar bem. Isto, epá, o que é que eu tenho a dizer? O que é que eu tinha a dizer? E agora, vim ali de outras situações. Ah, e ele agora nada mais lento. Eu já estive a ver o que é que, o que é que há de novo. Há cadeiras, pessoal, há cadeiras, há mesas, há tochas. E eu se calhar vou já proceder com uma tochazinha. Vou já fazer aqui, para ter aqui de... Exatamente, que é para depois, quando for de noite, não ter problemas nenhum. Exatamente. Não sei se o som do... O som da água está muito mais fluido, muito mais... Muito mais... Como é que eu o hei de dizer? Mais... Ai, cara, se eu preciso de beber agora. Não, 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 não. Oh my god, oh my god. Muito mais parecido ao da realidade, não é? Está muito... Oh my god. Ai, pessoal, eu preciso de comer. Mesmo rapidamente. Meter isto ali. Ai, eu tenho de ir pescar peixes. Uuuuuh. Bom, mas isto é só para vos dizer que... Este update está top. Isto ainda vai haver mais updates, claro. Mas, ai está mesmo topzão. Topzão mesmo, há bem, querendo-se. Só acho aqui uma coisa. Eu não devo ter isto bem configurado. Nas definições de... De vídeo. Isto está, tipo, uma bostinha, não é, tá? Não acham? Está uma bostinha. Acho que está uma bostinha. Mas, não sei, não... Epá, eu vou gravar este episódio assim. Se eu vir que não vai ficar com... Com uma definição boa na... Nos gráficos, eu depois... Na gravação... Nas definições dos gráficos... Eu, depois, torno a... A coisa... A gravar... Com outra definição diferente. Para ver como é que vai ficar. E, pessoal, aquele é o novo tubarão. Ele é muito mais forte. É o tubarão preto, acho eu. O outro era azul. Este é totalmente preto, penso eu. Só a ver se ele vem até aqui. E acho que ele é muito mais forte do que o outro azul. Exatamente, ele é todo preto. Como podem ver. É todo preto, todo ele preto. Muito top mesmo. Também é uma cena da atualização. Topzão, topzão mesmo. Memo top. E, bom, vamos aqui encher o bandulho. Com a aguinha. A aguinha que faz bem à saúde. E, pá, faz bem à saúde. E vamos continuar a construir, se calhar aqui, este quartozinho que eu vos tinha a falar. Isto é um quartozinho. E mesmo top. Temos aqui já madeiras para executar isto de maneira a que ninguém se preocupe aqui com o... Ah, ver. Ah, bom. E agora não tenho mais madeira. Bom, vou buscar mais madeira. Um grande obrigado aí a todas as pessoas que têm visto a série. Muito obrigado mesmo. E por os comentários. Já me estava a esquecer de agradecer-vos. É, vocês são mesmo espetaculares. Eu nem sei como é que usei dizer isto. Mas, já. Agradecer-vos por o vosso apoio. Tem sido mesmo top. Top, muito top. E eu, se calhar, vou fazer aqui uma cordazinha, né? O que é que acham, pessoal? Só para... E as folhas também estão diferentes. E depois já vamos ver o que é que há de novo. Está bem, pessoal? Muito top. A utilização está mesmo muito fixe. Muito fixe mesmo. Ah, isto agora já não dá para abrir os baús ao longo hoje. Não, não. Isto é que está mal. Isto é que está muito mal. Opa. Caraças, não é? Isto é que não deviam ter tirado. Sim, não gosto. Vou reclamar que eu queria dar de jogo. Assim, não. E aqui na cozinha vão meter também meu lenteiro. Ah, agora não posso mexer no menu porque estou a pescar. Deixem-me só aqui fazer mais uma. Ah, preciso... Preciso de copos. Vamos aqui fazer boas copos. Olha, 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 olha. Será que o damage deste bicho é maior? Ai, o som do jogo está muito alto mesmo. Ai, ele come logo, meu. O som do jogo está muito alto mesmo. Devia ter visto isso antes de começar este episódio. Mas pronto, isto depois vai melhorar tudo. Este é só mesmo o primeiro episódio de agora, depois da atualização. Pronto, eu estou só aqui a fazer umas cenas. Deixa-me só. Ei. Por que é que eu fui encher isto? E os copos que eu tinha? Ah, estão aqui. Pois, não estava enganado não. Estava certo eu. O Rui 15 está sempre certo. Rui 15. Ai, o Rui 15. Oi, aqui também está um. Vamos aqui meter uma batatinha. Ah, e pessoal, outra coisa. Isto agora já não só há batatas, como havia antes, mas também há beterrabas. Beterrabas, pois é. E eu não percebo por que é que as batatas não ficam aqui. E depois ficam aqui e pronto. Elas não ficam ali. E quando acabam de crescer, não ficam, não, tipo, desaparecem, não. Elas desaparecem. Acho que é mesmo, tipo, estar ali a ver se elas crescem e pronto. E tirar logo assim que coisa. Bom, mas eu vou continuar aqui e vou meter boas, vou fazer boas coisas. Agora querem ver. E aí eu preciso de comida. Isso, exatamente. E aí eu precisava de buscar aqui. Está a ficar de noite, pessoal. Está a ficar de noite. Não estou a gostar muito disto, mas pronto. É que ainda estou já quase a ver nada, pessoal. Isto está a ser um bocado mal. Oh, cucaraças. Tendo de ter ali umas... umas tochasinhas. E como é que isto se liga? Ah, isto já está ligado. Será que isto já está ligado? Porra. Isto me cabe. Agora o que é que falta? Ah, falta aqui. Já não se pode abrir ao longe. Isto, ainda cena. Ok. Olha o tubarão que ia passar. Olha, está tudo bem. Ah, e o que é aquilo? Ah. What the fuck? Estou a ver aqui as folhas, pessoal. Aqui mesmo, top. Mas porquê que aquelas folhas estão ali paradas? Ah, isto são... É material que é supostamente para vir. Está para vir, mas que ainda não veio. Ok. Pessoal, isto está a dar muita lagada mesmo. Muita lagada. Mas vai-se resolver. Isto vai-se resolver porque... Eu vou baixar os gráficos disto. Vocês podem pensar... Ah, o jogo não é pesado e não sei o quê. E devias rodar isso, vai dar bem. Pessoal, o jogo tem uns gráficos do caraças. Não é questão de ser pesado. Porque isto... O jogo resolve-se. É isto. É isto. O jogo não é mais nada. Mas só que os gráficos são muito tops. Tem coisas aqui muito bem definidas, pessoal. E eu... Pá, eu estou espantado. Estou espantado com esta qualidade. Por acaso, não estava mesmo à espera. Tenho de baixar os gráficos disto. Não estou a jogar isto com... Com qualidade nenhuma. Com qualidade estou, mas... Com FPS... Estou com 30 FPS. Ok, isto agora mostra ali. E reparei. 30 FPS é muito pouco, pessoal. Muito pouco. Ah, caraças. Agora preciso de coisa. Deixei-me ir ali pescado tabus. Ui, tanta coisa. Tanto material. Oh, meu Deus. Eu vou ficar cheio. Não. É que isto agora está de leitunhas e não vejo nada. Ainda vejo a panta de encorna, meu. Fá, já não vejo nada. E agora vou... Beber aqui mais uns dois copinhos. E... Foste para ali. Ok. Ainda bem que os apanha que é para cravetar. Oh, meu Deus. O que é que se passa? Ouvi um barulho. Ouvi um barulho no jogo, pessoal. Oh, meu Deus. Bom, vamos meter aqui um candeiro aqui. É que eu agora estou a tratar mais disto. Estava a fazer a parte de cima, não é, pessoal? Vou continuar a fazer, mas só que... Eu tenho de tratar aqui desta parte, pessoal. Senão... Olha, olha, olha o gajo. Ai, olha para ele. Bandido. Tenho de ter aqui foundation. Senão o gajo parte-me esta merda toda e depois ia que vai tudo com o boda. Pois não, não, não. Não pode ser, amigo. What? Olha, cá estão as beterrabas que eu estava a falar há bocado. Vou pô-las aqui. Só para vocês verem. Olha, isto não se vê na Adobe, de fato. Está de noite, não é, chefe? Bom, isto aqui, a parte de baixo está iluminada. Faltam aqui dois que eu vou meter. Vou só beber estes dois, já não, porque sim. Para fazer isto. Ok. E vamos metê-los aqui. Não. Aqui. Aqui mesmo. Que é para não estar ali ao... Ali à frente. Ou... Exatamente. Assintamento top, pessoal. Está mesmo muito bacana. A parte aqui de baixo está completamente iluminada. Eu disse que ia meter aqui mais baúdos. E vou, pessoal. E vou, mas ainda não é para já. Está bem. E agora vamos aqui... Tábua. Temos tábua. Mas ainda temos aí peixinho. Ai, isto aqui precisa de iluminação. Não tem a ver de nada aqui, já. Não beijo nada. Não beijo nada. Tendo de fazer mais coisinhos, né? E agora eu preciso de mais coisinhos. Ai, isto às vezes dá aqui uma lagada, pessoal. Mas isto no próximo episódio vai se resolver. Que eu vou tratar logo disso. Não se preocupe, não se preocupe. Ah, não se preocupe. E aqui, isto que vai ter um aqui também. E um aqui. Cinco. Aqui, ao pé das carninhas, que é para a gente ver o que é que andamos a cozinhar. Pronto, mas agora já não é preciso. Eu precisava aqui de buscar mais uns peixinhos. Deixem-me só buscar aqui mais três. Só para ter aqui de reserva. Trinta FPS, pois. Mas não, não, não. Não senhor, não senhor. Abaixar um pouco os gráficos disto. Que é para não... Não pronto e tal. Coisinhas. Temos três já. Bora só buscar o quarto, ok. Eles até foram muito rápidos. Ok. E pronto, agora o que é que eu queria... Ah, queria meter aqui o teto já nisto. Eu sei que eu sigo. Não, não consigo. Eu sei que eu não tenho metal. E agora estamos a precisar de boi de metal. Mas eu tenho aqui boi de metal. Por isso não há problema. Não há problema. Então... Vamos lá. Vamos lá. Não é? Vamos lá. Aqui proceder... A Constructions. Não deixo só ver... Meter estas para ver como é que vai ficar. Ok, ficou assim. Não pode ser. Isto vai ficar um bocado feinho. Mas pronto. Não queria meter ali. Queria meter tipo assim. Vai ter que ficar assim, pessoal. Assim já dá. E aí, ainda vou ter que meter aqui mais um. Oh my god. Vou ter que meter um pilar só. Oh my god. E agora não é tempo com isso. Hummm... Hummm... Sssst. Não é de ter-se. Estão a ver ali os itens todos parados. Estes se eu for ali e consegui-os apanhar. Elas estão sempre a mexer ali. Será? Não... Estão bugados. Gandalol. Gandalol. Eu pensava que os conseguia apanhar. What? Olha, olha. Já estou a deixar cair as... As chininhas. As folhinhas e tudo. Ai, tanta folha, pessoal. Ai, nos primeiros episódios. Eu queria... Tipo, é folha para fazer corda. Agora já estou farto dela. Ai. Ai, que já nem preciso. Ai, que já não precisa. Pronto. Tenho aqui. Último. Exatamente. Mais um quartinho. Este foi um quartinho muito simples. Isto é tipo uma mini-barana, não é verdade? É. Como bem vivo sozinho. Pronto. Isto aqui vai ficar um corredor assim aberto. Vai ter aqui umas mesinhas. Agora já dá para meter mesas. Por isso, se calhar... Olha as beterrabas. Estão a ver? O que é que ele está a partir? Mau. Mau morir. Até agora. Como é que nós tiramos daqui a cena? Sei que eu ainda não sei. Ah, e pessoal. Agora há também um parafuso. Uma cena... Isto deve ser para craftar esta cena. Exatamente. Exatamente. E é mesmo. E nós agora vamos já fazer uma. Já está feita uma mesa. E agora vamos fazer aqui mais uma cadeira. Para vocês verem um bocadinho de tudo. Da nova atualização. Já viram a noite. Já, tipo, noite. E aqui na cozinha. Vamos meter... A mesa na cozinha, claro. Por favor. Nem duvides. Tu nem duvides. Tu nem duvides disso. Ai, que giro. Aqui vai ser, tipo, a sala de jantar. Ah, e outra coisa. Vocês clicando no R. Vocês podem pôr... Já, tipo, não é... Não faz automático. Vocês clicam no R e mexem o rato. E ela mete conforme vocês querem meter. Lindo. Lindo. Simplesmente lindo. E a cadeira é igual. Vocês mexem. Vamos meter aqui uma mesmo à ponta da mesa. À ponta da mesa eu não gosto. Aqui, se calhar. Ok. Não dá para meter mais. Ok. Esta toalhinha é mesmo top. Ah, pois é. E vamos meter aqui. Aproveitamos e vamos meter aqui um candeira. Só para vermos o que estamos a comer. Convém. Mas nem que estão a comer, tipo, cenas que não são... Olha, 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 estão a morrer. Ai, não posso descuidar. Não me disto, meu. Ah, mas eu tenho aqui, velho. Cenas que não são, como eu estava a dizer, tanto próprias para comer. Exatamente. Isso vai dar fixe, mas pronto. E a. Vamos precisar de lutar. Eu estava a usar. Isto é um jogo apenas para vocês jogarem com... Não, este não é com dois amiguinhos. Não, este não é. Mas, pronto, vai ser, vai ser. Acho que vai ser. E se for, já. Eu quero jogar com vocês, pessoal. Isto. Está bem? Olha, olha, olha. Harvest. Hum. Estão a ver? Ele deu-nos o dobro. Ok. Fixo. Vamos meter mais. Agora nós plantamos. Vamos plantar até três no mesmo plot. Ai, caralho. Eu tenho aqui... É pá, se calhar... Não, caga nisso. Eu estava a pensar em meter ali duas escadinhas. Não, não. Aqui isso não é preciso. Não é preciso. Isso não é preciso. Bom. Ok. Oh, estamos a acabar o episódio. Ok. Já não temos mais tempo. Bom, mas, pessoal. É sim. A vida. Vocês dão likezinho. E partilhem este vídeo. Porque isto agora é que vai começar o hardcore. Porque... Eu vou já parar aqui. Vou fazer savegame. Tino não. Isto agora vai começar um jogo mais hardcore para mim. E... Porque é de noite. E porque o tubarão é mais forte. E porque ele vai partir mais merdas. E eu estou lixado. A minha casa é gigante. Eu não tenho tempo para ir a todo o sítio ao mesmo tempo. E por isso... Se vocês estão a gostar de ver esta série. Já sabem. Likezinho. E partilhar o vídeo. E... Já. Não vou dizer mais nada. E até à próxima. E portem-se bem.